Sou Ricardo Gimenez, coordenador do Setorial Direitos Humanos do PT de Ribeirão Preto. Nesse momento do Brasil, onde os direitos humanos em todas as suas vertentes vêm sendo atacados por um movimento conservador e fascista, é fundamental que a gente se una, debata e articule sobre esse tema. Quero convidar você, militante e a todos os simpatizantes. No próximo sábado, dia 21, 9h30 da manhã, na sede do PT de Ribeirão Preto, estaremos fazendo um encontro sobre direitos humanos. Espero você lá. Grande abraço. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.